Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis possíveis. Vamos ver algumas frases em inglês agora para aeroportos. Então essa é a dica do dia. A aeroportos. Então, listen and repeat, para vocês praticarem essas frases. Posso ver o seu passaporte, por favor? Could I see your passport, please? Tem algo a declarar? Have you anything to declare? Have you anything to declare? Qual é o motivo de sua visita? Qual é o motivo de sua visita? Qual é o motivo de sua visita? De onde você vem? Where do you come from? Where do you come from? Para onde você vai? Where are you going? Where are you going? Onde vai se hospedar? Where are you staying? Where are you staying? Quanto tempo você vai ficar? How long are you staying? How long are you staying? Aí é na alfândega, né? Algo a declarar? Anything to declare? Tenha uma boa estadia. Tenha uma boa estadia. Have a nice stay. Have a nice stay. Very good. Excellent. Faça uma frase agora para usarem aeroportos aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, lá no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Procure lá no iTunes, que a gente está lá no iTunes. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. Fica aqui um grande abraço e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês.